Fala galera, tudo bem com vocês? Tio Tio Lá está bem, bora para mais uma gameplay e análise de um jogo sensacional, estou com Two Punch Hospital, sim galera, é um jogo estilo Sin City, em vez de você gerenciar uma cidade, você vai gerenciar um hospital, sim, acabei batendo o microfone, loucura loucura, vamos lá acompanhar essa gameplay aqui, comecei a jogar aqui para poder entender como era o jogo, para poder pegar algo de surpresa, algo que esteja inesperado, então bora aí continuar aquele jogo, que eu já tinha começado, vamos lá fazer uma análise bacana para você entender, você vai ser o gerente de um hospital, você vai gerenciar, você vai construir um hospital do zero, então aqui ó, aqui eu acontei um nível 1 de estrela aqui, nesse aqui, e aqui liberou o segundo hospital, então vamos começar a construir um hospital aqui para vocês perceberem como que vai funcionar, E aí o jogo ele vai te dar algumas dicas, o que você tem que fazer, se você tem que contratar alguém, demitir, essas coisas, a qualificação dos funcionários, boas vindas a Larry Burkes, pequeno lugarejo, seria um vilarejo, com um grande problema, Uma grande parte da população acredita que ser astros do rock, só que há uma forma de curar isso, psiquiatria, olha vou ter que montar um hospital psiquiátrico, só os médicos com a qualificação em psiquiatria poderão de negociar, repá, tratar pessoas em salas de psiquiatria, Consegui me encontrar um mais ou melhor, ficar de olho em candidatos com qualificação em psiquiatria e outras habilidades úteis, E aqui já tem um pré hospital aqui montado, a sala de psiquiatria desbloqueada, construo a sala de psiquiatria, impressionando para deixar as pessoas felizes, Aí eu venho aqui do lado, aqui ó, aí eu clico em sala, ele falou que a de psiquiatria tá aqui ó, sala de psiquiatria, aí agora eu vou escolher aonde eu vou montar, Então vou colocar aqui no cantinho, aí ele pede sempre para eu montar 3 por 3, você se repara aí ó, no jogo que eu tenho aqui o tamanho, Assim que eu solto, ele vai perguntar onde eu queria que era a porta, vou colocar a porta aqui, vou colocar, ah detalhe, se eu quiser arrastar aqui, eu seguro o botão do mouse no meio, E aí ele vira o ângulo aqui, vou colocar aqui a potrona, vou colocar o divãzinho aqui, eu acho que não precisa de mais nada, não, não, vou só colocar um armário arquivo aqui, Só para o médico poder registrar, aí se eu quiser virar isso aqui, não, não quero isso não, aí eu posso arrastar o móvel aqui, Como que é que eu faço para virar? Acho que era C, não, não, era X, era o X, X eu viro aqui, é galera, Peguei o tutorial aqui por cima e coloco aqui, se eu ver que está pronto, eu vou clicar aqui, Sala está construída, nova tecnologia, fomos contratados pela Pung Tecnológica, que administra vários hospitais de pesquisa em todo o condado, eles têm uma proposta interessante para nós, a licença de psiquiatria deles recentemente foi revogada por causa de um incidente com, bem, melhor não falarmos sobre isso, eles querem mandar alguns pacientes psiquiátricos para nós e em troca permitirão que compremos algumas das suas últimas tecnologias, até a nossa organização adquirir uma licença de psiquiatria, precisamos de toda a tecnologia que puder adquirir, ok, vamos trabalhar um pouco para ampliar o hospital enquanto lidamos com alguns pacientes psiquiátricos, beleza, já entendi a mensagem, então vamos lá, vou contratar agora, e aqui está a habilidade do médico, o que que é, clínico, olha, tem psiquiatrice aqui, diagnóstico, aí eu clico aqui no funcionário, e clico em contra-ataque, e aí eu coloco ele dentro da sala aqui, ó, já chegou um paciente, ó, isso é bom, mas antes disso eu vou dar uma criadinha na minha recepção aqui, que eu acho que ela está muito... Fica aqui, fia, fica aqui, fia, já tem uma fila de espera, vou colocar mais pra cá essa recepção aqui, por quê? Segura aí, fia, ah não, tem uma lixeira ali, ó, tirar essa lixeira daqui, vou colocar mais pra cá, colocar essa recepção aqui, e agora, eu vim aqui, ó, itens, recepção, vou colocar mais uma aqui, deixa eu virar ela, E agora, é possível que você esteja hipnotizado, também? Opa! Vou colocar ela um pouquinho mais à frente aqui da outra, aí, eu vou colocar isso, não, não. Isso, vou colocar o negócio, vou colocar os folheteiros aqui, e agora sim, vou colocar essa recepção mais atrás aqui, colocar mais aqui, e agora, eu vou contratar uma recepcionista, vou contratar você, vai. E aí, vamos lá, tem um monte de Fred Mercury aqui, agora que eu percebi. Então, na hora eu construí mais uma sala aqui de psiquiatria. Então, vou colocar aqui, a do lado. 3x3, soltei. Agora eu vim mais pro lado aqui. Colocar aqui, Colocar o divãzinho aqui, dessa vez. A porta tá aqui. Tá, contratar agora um médico. Eu vou criar... Deixa eu ver se eu consigo trocar essa... Contratar mais um médico. Deixar um corredorzinho aqui. Vamos ver que médico tem qualificação psiquiatra. Esse aqui tem bom. Vamos contratar ele aqui, ó. Colocar ele dentro do consultório. Vamos lá pro lado aqui. Então, vamos lá. Mais uma sala de psiquiatria. Vou colocar essa sala aqui. Deixar aqui. Ae, aquela hora eu apertei o botão errado, aí a porta foi pro lado errado, olha lá. Tá tudo vazinho aqui, tá tudo ok. Deixa eu contratar mais um médico. Médico. É, essa aqui não tem. Você desbloqueou o examex. Vamos lá. Deixa eu virar aqui o hospital novamente. Já que eu deixei esse espaço aqui, vou colocar um banco aqui, vai. Aê. Patientes que levam reviews negativas, vão ser identificados e targetados personalmente. Deixa eu ver se dá pra contratar mais um médico agora. Porque tá enchendo de paciente aqui. E ninguém especialista. Vamos colocar uma enfermaria também, vai. É, ó. Então, já pedindo paciente, já tá pedindo enfermaria ali, ó. Então, vamos pegar uma sala aqui. Farmácia. Móxima, Móxima, Móxima! Tem uma enfermeira aqui. Chassie Gubbins. A resposta a todas as perguntas. Móxima, Móxima! Móxima! Móxima, Móxima! Móxima! Uma cama. Colocar estação de enfermeira. Colocar um biombo aqui também. Eita bom, está faltando alguma coisa aqui. Aqui é o tamanho da sala. O que está faltando é dinheiro? É para de estar a sala 100, deixa eu ver o que está dizendo aqui. Tenho 5 mensagens, coloca na espera, coloca na espera, coloca na espera, coloca na espera. Vamos lá, vamos girar aqui, vamos ver se dá para contratar mais um psiquiatra aqui. Não tem mais psiquiatra disponíveis. Um paciente desistiu da espera da farmácia. Ah, parece que construiu uma farmácia. Então vamos lá. Salas. Vamos construir uma farmácia ou não? Pronto. E agora, contratar um enfermeiro. Boa. Vou colocar aqui, vamos lá. Vamos usar um consultório comum aqui, vai. Aqui também tem pacientes comuns chegando. E agora? Tá, já construiu uma sala de funcionário. Vamos lá. Vamos contratar um médico ali para aquela sala ali. Vamos contratar. Vamos contratar. Vamos contratar. Vamos contratar mais um psiquiatra que eu vi que já está disponível aqui. Vamos contratar. Vamos contratar. Vamos contratar. Vamos contratar. Bom, trabalho. Vamos contratar. Va, vai. Ok. Pronto. O médico está meio doido aqui. Tenho duas recepções. Vou tirar essas cadeiras. Vou colocar isso aqui. Está muito ao meio aqui. Vou construir uma sala aqui. Vamos lá. Sala dos funcionários. Vai ficar aqui. Vamos colocar uma porta aqui. Para os funcionários descansarem. Colocar o sofá aqui. Vamos colocar mais um. Tá bom. Vamos dar um canto para os funcionários descansarem também. Né gente. E vamos lá. Deixa eu ver que sala que eu pego aqui. Vamos fazer uma enfermaria. É. O irmão não está deixando eu fazer enfermaria. O irmão não está deixando eu fazer enfermaria. Vamos fazer uma enfermaria. Vamos fazer uma enfermaria. Vamos fazer um canto para os funcionários. Eu não vou confirmar de qualquer maneira aqui. Vai ficar sem porta dos fundos. Sim, sim. . 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 Vamos lá. O X foi, até que eu percebi que eu estava enfrentando o errado caminho e só olhando para a piscina da piscina. Eu tenho que administrar o pedaço aqui, contratar o povo. Não dá para não ver? Aprimore uma máquina, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pode aprimorar o exometro para aumentar sua eficiência. Escolha para aprimorar. Para que um gerador treinado e mecânica. Então tenho que contratar um zelador. Aqui, ver quem está com salão. Vai você, vai. Vou contratar você. E... 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 Deixa eu promover, vai. Não merece. O Inspeitor de Saúde chegando. 3... 2... Opa. Vamos ver, vai. Está promovido. O Inspeitor de Saúde já está chegando ao hospital. Eita. Vamos contratar mais um zelador. Aqui um sozinho não está dando conta. O Inspeitor diz que eu preciso relaxar mais. Encontre um hobby. Se você tem alguma sugestão, por favor enviá-los. Eu vou deixar você postado sobre como a minha busca. O Inspeitor de Saúde. Qualquer coisa é melhor do que o meu último hobby. Colocar caos de tráfego. Necessária. Vamos lá. Vamos ver essa sala aqui. Vamos lá. Sala do Apagão. Onde eu vou colocar essa sala aqui. 1... 1... 2... 2... 3... 1... 3... 2... Médicos, zeladores, assistentes, por enquanto acho que não tem ninguém para contratar não. Já chegou alguém aqui que é especializado em apagão? É. Aprimore a máquina. Muitos zeladores estão só, será que temos zeladores demais? Não. Nem não. Vamos ver esse povo para trabalhar. Aham. 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 Problema é que não tem espaço para outra enfermaria aqui. Estão se lembrados de se sentir relaxado. Estão trazidos por Politas, 2 em 1, chute polícia e óleo frio. Você vai deixar de editar. Pronto. Sim. Vai ficar com a sala menor aqui. Vamos editar de novo essa sala. Essa máquina vai vir para esse canto aqui. Um banco aqui. Aqui. Boa. Boa. O paciente está me desistindo aqui. Não pode. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ter. Vamos lá. Aqui não tem mais nada para eu comprar, então vamos para a sala, opa falta banheiro aqui para o pessoal né, ae, do lado banheiro aqui, aqui e pronto, tem banheiro agora para o povo usar, do lado de cá, veja o que eu faço, vou ter que colocar este banco daqui vai pintar, porta, sai para cá, vou pintar ok, aqui, sala, qual sala não tem ainda, é fácil funcionar, banheiro, apagar o clínico O pessoal está precisando de outra enfermaria Calma a porta para cá Tentando admissar o melhor espaço aqui, gente, olha. Botar o bioma aqui. Botar o bioma aqui. Beleza. Opa, cerimônia e previação da saúde do condado. Vamos ver o que eu ganhei aqui. Abre tudo. Médico do ano, funcionário do ano, prêmio e escolha dos pacientes. Mas acho que foram poucos prêmios, né? Vamos colocar mais um enfermeiro aqui. Você tem que cuidar dos pacientes agora. Já vai desafogar a filó lá do outro lado. Chegou um menino maluquinho aqui, olha. Bom, galera. Mas acho que deu pra entender mais ou menos como funciona aqui. Vamos pecar nos corredores aqui pra galera. Pacientes na espera ali. Deixa eu colocar um banco pra eles ali, vai. O que vai precisar é um banho. E você será curto pelo resto da sua vida. Pronto. Deixar meus pacientes confortáveis, né? Aê. Pronto. Não precisa ser mais de banco não. Já tem mais dois bancos ali. Eles podem aguardar. Vou colocar um banco aqui também, vai. Descobro. Que coisa boa? Regiador. Sobre-se, mantém. Conseguir seja qualificado. Segura-me! Estou chorando aqui. Panetório. Onde eu vou colocar um panetório aqui? Tem essa sala aqui panetório? Não tem a sala de panetório. Tem um panetório aqui? Não tem. Opa! Alguém... Soltou um aí que eu vi. Consultórios QG, enfermaria... Não tem panetório. Deixa eu ver na contrária, tá? Podemos aprimorar o isolamento para aumentar a eficácia. Selecione escolha para aprimorar um zelador e eficaz de mecânica. Contratar mais um, vai. Tá sem desistir da espera do panetório. Está indo embora. Está chegando outro Fred Mercury aqui. E assim a receita do hospital está aumentando. Desculpe. Aqui-� a diferença do eu que vou andar. Sim. Car É! Olha uma máquina. Será que eu tenho que comprar uma máquina? Para o proprietário do carro azul, seu carro está sendo levado para Cuba. É uma carro azul para Cuba. Obrigada. Ah, não. Ah, está aqui. Aprimorar. Agora sim, entendi. Opa, é assim que ele aprimora, está vendo? Aprimora. 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 tá quase aprimorada aqui a máquina o louco esse foi um vídeo análise grande velho então vamos aqui só esperar se ela acaba de aprimorar tá quase aprimorada agora eu tive que desbloquear então vamos ver se agora eu faço essa sala aqui que é tão esperada aonde eu vou fazer boa pergunta onde me sobrou espaço aqui sala aqui não vai deixar aqui nesse caso tem três consultórios aqui ocioso então vou fazer o que o e 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 você sabe assim eu tô preso essa música toda semana que é incómoda porque eu não Eu nunca ouvi isso antes, ou não? Bem, mais de música de Kachimusa vem logo! Se inscreva. Não está deixando para a porta. 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 O problema é que sala psiquiatra eu não posso mexer aqui. Ou possa. Não está deixando para a porta. 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 Está deixando para a porta. Não está deixando para a porta. Não está deixando para a porta. Não está deixando para a porta.